A borboleta vermelha no seu sonho, no car deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com borboletas dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei com a borboleta, me encontrava, não dava pra me ver eu estava debaixo de um local com um pano, um cobertor na cabeça ela entrou por baixo desse pano, voou ao meu redor e estava com a cor amarela quando pousou no meu ombro, cheirou e ficou da cor vermelha depois dormiu no meu colo e permaneceu vermelha a amarela eu sei que é prosperidade e a vermelha descobri que é no campo afetivo acho que gostou do meu cheiro no sonho porque ela dormiu, depois disso acordei bom, você quer transmutar, você quer fazer uma transição positiva e bem sucedida e tem ferramentas e dispositivos que estão empoderando você preste atenção àquilo que está trazendo benefícios reais para o seu astral, para a sua vida aquilo que está magnetizando você positivamente, permitindo que você atraia amistosidade, carinho, afetividade de terceiros nesse sonho você estava escondida debaixo de um pano, debaixo de um cobertor então, esse cobertor pode representar a proteção que você tem pode ser um chapéu que você usa, pode ser um lenço, pode ser um acessório que serve como um arquétipo inspirador e poderoso trazendo transmutação positiva para a sua vida porque nesse sonho você está magnetizada para atrair mudanças e elas vêm de encontro às necessidades emocionais suas o sonho ele vem para avaliar a dinâmica de atuação da pessoa em muitos momentos quando o sonho vem positivo, como é o seu caso é um ok para que você continue com a dinâmica de atuação mas você precisa ao acordar definir bem qual é a dinâmica que você está utilizando porque existem pessoas que trocam de formatos ao longo da semana, ou ao longo do dia, ou ao longo do mês e depois elas não lembram mais qual dinâmica o sonho está avaliando então, é provável que seja também uma dinâmica que você está empregando para a sua vida recentemente porque você prospecta mentalmente ou verbalmente antes de dormir e tem a avaliação do subconsciente através de sonho quando você tem prospecção mental ou verbal negativa você recebe uma avaliação negativa também do seu subconsciente sugerindo que você faça concertos que você revise a dinâmica de atuação através de sonho essa avaliação chega através de sonho então veja aí o que você está fazendo um dia ou dois ou três dias antes desse sonho porque existem mantras que positivam o astral da pessoa existem arquétipos que também positivam agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho é prospecto também para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos vamos aqui